O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Na quinta-feira, 30 de janeiro, a Assembleia da Cotricel. Essa Assembleia trata do balanço de 2019. Depois de uma rodada de núcleos, onde os associados analisaram o balanço, teve a grande Assembleia, realizada aqui na sede da Associação dos Funcionários da Cotricel. O presidente José Paulo Salerno fala sobre o assunto. Na verdade, a gente teve uma grande participação nas reuniões de núcleo. Nós ficamos muito satisfeitos com a quantidade de associados que participaram. Isso faz com que a gente tenha já conversado com um pouco mais de 10% dos sócios sobre o ano de 2019. Foi um ano relativamente bom, embora não tenha sido aquilo que nem a Cotricel, nem o próprio associado esperava em termos de arroz. Nós tivemos um ano com preços um pouquinho reprimidos. Isso fez com que nós tivéssemos um bom desempenho, mas não tudo aquilo que a gente esperava em relação às sobras. E a soja foi um ano um pouco mais normal, correu mais normalmente todos os negócios. Acabou sendo um bom ano para a soja. Também foi um bom ano para os negócios da parte de serviços. Então, todo o nosso pessoal de insumos, toda a parte de posta de gasolina, os supermercados, o mercado agropecuário se comportaram muito bem. E a gente teve até um aumento no faturamento, mas infelizmente o volume de sobras foi bom, mas não tudo aquilo que a gente gostaria de apresentar. Perspectivas em relação ao setor arroz para essa safra e para esse ano? Olha, só um complementozinho importante a gente comentar, que na verdade também nós tivemos um encerramento de praticamente todos os investimentos que estavam sendo feitos. E isso é importante que os associados saibam, porque nós temos aí grandes investimentos na área de soja nos últimos dois anos, então agora eles estão sendo concluídos. Quanto ao arroz, nós temos uma perspectiva, eu acho que bastante melhor, nesse ano do que nos anos anteriores, principalmente nos últimos dois anos. Nós temos aí uma safra que vai ser parecida com a do ano passado, mas que vai passar uma safra para outra com estoque bem menor. Então a expectativa que nós temos, que o produtor tem, que o mercado tem, é que nós tenhamos preços um pouco melhores do que no ano de 2019. E isso vai fazer com que rentabilize um pouco o arroz que já vem patinando aí faz dois, três anos. Mas na área de investimentos, o que falta para ser inaugurado? O que tem planejado? Na verdade, só para fazer a inauguração formal, porque nós estamos com toda essa parte pronta da unidade nova de soja na Vila Nova. Estamos terminando o tombador no formigueiro, a unidade aqui da sede com toda a parte do engenho na parte do arroz, que não vai ser formalmente inaugurada, mas foi feita toda a movimentação de grãos. Ali na industrial, os três silos de soja, que também já estão, um já estava funcionando agora. Lá em São Pedro, um aumento da capacidade de armazenagem. Então, todos esses investimentos, eles já estão prontos. Formalmente, a gente deve inaugurar a Vila Nova, por ser uma obra de maior monta, e, de repente, no formigueiro, convidar alguns ali para nós fazer um café ali, uma hora, também no tombador. Tombador de formigueiro, até não sei se vai dar tempo, porque vai ser muito em cima, vamos ver. Mas na Vila Nova, a gente deve, comecinho de março, e deve inaugurar formalmente lá a unidade nova para 430 mil sacos de soja, com tombador, com silos, com secador, que vai agilizar muito lá na vila e também vai deixar aqui mais folgado na sede, que não deve vir produto verde mais para cá. Isso vai ajudar bastante também o fluxo aqui na sede. Essa inauguração da Vila Nova deve fazer parte das comemorações do aniversário do município, né? Olha, não sei, não tenho ideia disso. Mas pode? Na verdade, não tem muito a ver, vamos ser bem honestos. Esse é um ano que a gente vai ter mais cuidado. É um ano litoral, né? Então, a gente vai, provavelmente, não vai fazer parte do município, de nenhum dos municípios, qualquer inauguração que a gente faça, bem honestamente. Por quê? Porque a gente tem que se preservar nessa parte, né? Nós respeitamos todos os partidos, todos os prefeitos, todos que são candidatos. Então, o que a gente vai fazer lá é uma parte técnica para os associados na inauguração. Presidente, em relação às sobras, o sistemático vai ser a mesma de outros anos? O associado pode retirar? A mesma. São pequenas, mas vai ser acreditado hoje mesmo, amanhã já vai estar disponível para quem quiser gastar em algum local da cooperativa. as sobras desse ano. Tá certo. Obrigado. Muito obrigado. Agradeço a todos os que vieram na Assembleia, que ratificaram, sem dúvida nenhuma, tudo que a gente conversou nos núcleos. E desejo aí uma boa safra para todos nós e que o que a gente está colocando aqui de 2020 realmente aconteça. Tenho certeza que 2020 vai ser um ano muito bom para arroz e também não vai ser ruim para soja, porque tirando aí alguns problemas de tempo no primeiro momento, nós vamos ter talvez uma safra muito boa ainda de soja e isso vai se refletir lá na frente com toda a demanda que tem por soja no mundo, se Deus quiser, e a gente vai ter aí sempre rentabilidade em soja por um longo período. Presidente, eu já tinha encerrado, mas vamos lá, rapidinho, sobre o Seminário do Leite que vai acontecer. O Seminário do Leite é uma novidade, no dia 13, na verdade, nós temos interesse que a bacia leiteira se mantenha, mesmo que seja pequena, e a gente está convidando todos os que são leiteiros, independente de entregarem para nós ou não, independente de entregar para a CGL ou não, porque, na verdade, a gente quer que essa bacia até cresça um pouco. E é um fomento que nós estamos fazendo com aqueles produtores, convidando alguns que trabalham com pecuária não só de leite, porque a par de forragens vai servir para isso também. O doutor que vem falar em forragens vem falar em conservação de forragens, na verdade, né? Então a gente espera aí que o pessoal venha, aproveite, e a gente possa fazer o primeiro seminário para que ele se consiga ter continuidade, como tem o da soja, como tem o quanto das mulheres, como tem algumas ações que a cobertura está fazendo de continuidade. Vamos fazer o primeiro, vamos receber as críticas que são necessárias para que a gente possa melhorar no segundo. Valeu, obrigado então, presidente José Paulo Salerno. E nós conversamos agora com o diretor administrativo da Contricial Paulo Roberto Borges dos Santos, que nos fala sobre o balanço de 2019. É, eu assim, ó, questão de positividade de número. Por exemplo, nós aumentamos o nosso faturamento. E nós comparando isso com outras co-irmãs, principalmente na área do soja, né, essas co-irmãs reduziram o faturamento. Nós aumentamos em meio por cento, é muito pouco, mas é 30 milhões de reais que aumentou. O resultado final, como fala o nosso presidente, ele realmente foi pequeno, mas muito em função das dificuldades do exercício, né, Garcia? Nós tivemos, por exemplo, e a gente citou isso nos núcleos, quase 90 dias com a nossa indústria principal beneficiadora de arroz, que é em São São Paulo e a Parada. Isso nos tira resultado, porque nós tivemos que buscar arroz pronto em outros locais do Rio Grande do Sul e até fora do Rio Grande do Sul, com as Minas Gerais, nós compramos arroz em Minas, beneficiado. E aí a tua margem é muito apertada, tu não tem resultado com o pão do alvo beneficiado. Por isso eu considero os números interessantes. Também essa questão, né, da nossa estrutura pequena para armazenar de soja, que graças a Deus as obras todas foram concluídas e nós não vamos ter mais essa necessidade de alugar prédios fora de São Sepé, com aluguel caríssimo, transportar soja de uma unidade para outra, para secar. Hoje a gente vai ter estrutura de secagem em Vila Nova do Sul, por exemplo. Então isso agrega já para o ano de 2020, para o exercício novo que está chegando, hoje já estamos no final do primeiro mês, 3, 4 milhões de resultado garantido só com a economia dessas coisas que eu até falei. Quer dizer, o nosso engenho a mil, nós tendo capacidade de armazenagem e não precisando alugar prédios de terceiros fora de São Sepé, porque se custa caro efetivamente. Paulo, ainda em relação à cooperativa, no contexto econômico de São Sepé, qual é o ranqueamento dela? A gente tem, assim, por informação das próprias prefeituras, nos municípios onde a cooperativa está instalada, eu não sei ter falado sobre São Gabriel, mas em São Sepé, Shinga Seca, Formigueiro, a gente, em Vila Nova do Sul, a gente tem uma variação em importância no reclumimento de tributos, no retorno aos municípios, entre 40% e 50%. Então, eu te afirmo, por exemplo, Formigueiro, 46% da importância do município está centrado nas atividades da cooperativa. São Sepé 35%, se eu não me engano. Então, ela é uma empresa demais importante para esses pequenos municípios da região central do estado, não só pelo recebimento de produção, pelo nível de emprego, empregabilidade que gera. A cooperativa tem 6.500 associados e 1.000 funcionários, Garcia. Isso tudo, isso são 7.500 pessoas. Tu pega aí, cada família, três pessoas, nós temos 21 mil pessoas que estão em torno da cooperativa nos municípios. Eu acho que é a metade da população desses municípios onde ela atua. Então, é importante, a cooperativa faz falta, é balizadora de preço, está aí para ajudar o cooperado nos financiamentos aos produtores e o Zé Paulo vai destacar isso hoje na Assembleia, destacamos isso nos núcleos e querendo ou não, o resultado sendo pequeno, nós estamos distribuindo ao cooperado, agregando alguma coisa a ele, que é essa a nossa função. Tá bom, obrigado então ao Paulo Roberto Borges dos Santos, diretor administrativo da Contricial. O mundo da internet está evoluindo cada vez mais e a PlugNet faz parte desta evolução. Quer uma internet com um super Wi-Fi, com grande velocidade, qualidade e com planos que cabem no seu bolso? Você encontra na PlugNet Fibra Óptica, agora com novos planos de 10, 50, 100 e 200 MB. Instalação e Wi-Fi grátis, grande cobertura em rede em constante ampliação. Na PlugNet você tem velocidade para realizar sua navegação, fazer downloads de músicas, vídeos e tem mais estabilidade em jogos online, sem limite de uso ou franquia de dados. A velocidade contratada é a velocidade entregue. PlugNet Internet, na rua Antão Faria, mil e dez, fone três dois três três trinta e cinco quinze ou nove 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 oito meia três meia meia zero. Vibra Óptica, PlugNet. AgroJG, uma produção da JGTV e mais Brasil Produtora, destacando o agronegócio, Parceria, Cicred, gente que coopera cresce. O dinheiro que você investe no Cicred é revertido na comunidade. Sindicato Rural de São Cepé, fortalecendo o agronegócio e sempre parceiro do produtor e da produção rural. Beto Ferragens, dezenove anos, serralheria, vidros temperados e comunicação visual e prestação de serviço. Loja Casual, a moda do seu jeito, confecções, calçados e acessórios masculino e feminino. E Cotricel, 62 anos plantando desenvolvimento.